O perímetro, o perímetro. A Força Nacional, secretário. Como? A Força Nacional. Não chegou ainda. Eu adorei aí. Não, a Força Nacional não chegou ainda, possivelmente vem amanhã, são 20 policiais. 20 policiais. Nós tivemos ontem já o reposto do COTE da Polícia Federal, que já está também no CER. Já está. O senhor Rodoviro, afinal, está desde o início com a gente. E as nossas forças, o BF, secretário, está aqui, inclusive, está aqui, participou, comigo lá nas incursões, lá na mata, agora, no final da tarde. E nós estamos juntos. Secretário, os policiais da Força Nacional, secretário, eles são os policiais treinados para esse tipo de incursão? Esses que vêm, são escolhidos para eles? São policiais e grupos especializados em vários estados que estavam como reserva lá e o secretário Anderson Torres ofereceu para vir para cá. Tem informação que ele tenha se aproximado e se atravessar, o senhor Paulo. Seria uma tentativa dele se desentregar ou seria uma ação, possibilidade de uma ação audaciosa? Não há, não há nada de audacioso na conduta desse psicopata. Ele está fugindo. Ele está fugindo. Ele está no campo dele, ele está no campo dele, de conforto dele, que é a mata. A mata. Ele está no campo dele, ele está no campo dele.